Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula de modelagem fácil hoje nós vamos fazer o molde dessa saia longa que é uma saia transpassada godê e mullet mullet é aquele tipo de saia que a parte das costas ela é um pouquinho mais comprida do que a parte da frente esse modelinho você pode fazer com o babado igual esse que a modelo está usando ou se você quiser você pode fazer ela inteiriça também sem o babado no momento de fazer o molde eu vou mostrar para vocês quais as alterações que vocês devem fazer se vocês querem com babado ou sem o babado conforme eu estiver desenvolvendo o molde eu vou deixar na tela medidas para quatro tamanhos para que vocês possam reproduzir a saia de vocês tá as medidas que eu vou deixar na tela são medidas em tamanho real porém o molde eu vou fazer com medidas menores tá para que vocês possam visualizar o molde por inteiro e olha só papel dobrado nesse cantinho nós vamos demarcar a cintura eu vou deixar a cintura dos quatro outro tamanho para vocês suponhamos que eu esteja marcando a cintura aí do tamanho GG que é 43 centímetros então você vai colocar desse pontinho para lá 43 centímetros e esses 43 centímetros você vai marcar em forma de círculo e aí com a fita você vai circulando a mesma medida tá ou a partir do cantinho aqui ó então você vai circulando com a mesma medida para que você tenha uma cintura no Godet e essa medida que eu tô deixando de cintura aí pessoal vocês podem falar nossa nicélia é uma medida grande não pessoal não é grande ela já é o suficiente para dar toda a volta na sua cintura né dependendo aí do tamanho que você estiver fazendo ela vai dar a volta em toda a sua cintura e você já tem também o espaço que você precisa para fazer o transpasse dessa saia contornei aqui toda a cintura né toda a minha medida de cintura vou só passar um canetão aqui ó cintura totalmente demarcada observem abertura do papel e aqui a dobra do papel na dobra do papel a gente vai marcar o comprimento que a gente que a nossa saia na parte das costas tá a partir da cintura para abaixo você vai marcar esse comprimento vou marcar aqui um espaço aqui tá que seria o comprimento da saia que eu quero na parte das costas próximo a abertura do papel a gente vai deixar um outro espaço que é o comprimento que você quer a sua saia na parte da frente vamos marcar marcar aqui o espaço para o comprimento na parte da frente eu sei que vocês vão falar nicélia aí você tá colocando só 15 centímetros pessoal aqui eu estou fazendo um molde com medidas menores só para vocês entenderem como vocês vão traçar o molde de vocês no papel tá ok as medidas reais são as que está aparecendo aí na tela agora nós vamos ligar deste ponto que a marcação que você deixou para o comprimento da frente até esse outro ponto que a marcação que você fez para o comprimento das costas porém a gente vai ligar com uma leve curva e aqui pessoal não tem uma regra tá tá a anicele uma curva mais acentuada uma curva menos acentuada você tem que fazer a próprio punho você faz pontilhado vê se ficou harmônico se ficou você retrasa em cima se não ficou harmônico você faz novamente tá e vai traçando a próprio punho a próprio punho porque aqui não tem uma régua que a gente pode utilizar para fazer essa curva já marcamos o comprimento da nossa saia essa saia eu vou fazer ela com babado então a gente vai marcar aqui para baixo o babado eu vou deixar mais um espaço é a medida real aí é de 20 centímetros tá então vocês vão marcar 20 centímetros por toda essa volta para fazer o babado para marcar o babado pessoal deixa eu puxar o papel mais um pouquinho é mais fácil porque você já vai acompanhar essa primeira curva que você fez e vai marcando o acréscimo aqui ó dos 20 centímetros para o babado aí você vai me falar nicélia e se eu não quiser fazer a minha saia com babado o que é que eu vou fazer você vai aumentar né o comprimento das costas e o comprimento da frente até onde você quer aí você não precisa fazer essa outra marcação que eu tô fazendo aqui que seria o babado pessoal eu peço desculpa pelo barulho mas é que tem uns amiguinhos do meu filho ali com ele e eles realmente estão gritando veros estão brincando mesmo esse pontilhado é o nosso babado tá vendo eu já marquei ele após marcar a barra da saia porque porque eu sei que ele vai encaixar certinho aqui na saia se eu marcasse o meu babado depois de modelar saia eu não ia saber qual era a medida exata que eu ia precisar para que ele encaixasse aqui tá vou só ligar aqui os pontos que nós fizemos para a gente recortar é o nosso babado fazer uns traços em vermelhos tá e essa parte aqui em azul é a nossa saia saia recortada vamos abrir aqui a parte da saia para vocês verem com a como que ela vai ficar ela vai ficar assim aí uma parte vai vir aqui e a outra parte vai sobrepor até virar a desse lado para vocês verem como que ficou a nossa saia godê a parte de baixo maior e a de cima a de cima menor eu vou vincar aqui o papel onde é a lateral da saia tá porque pessoal a gente precisa diminuir e diminuir um pouquinho aqui nessa ponta tá porque como a minha ainda tem o babado esse babado ele tem que vir quase aqui perto da cintura então eu vou diminuir um pouquinho aqui ó tá eu vou pegar aqui um lápis e vou riscar aqui a próprio punho novamente ó tirando esse bico tá vendo ó da parte da frente tem que ser uma curvinha bem harmoniosa pessoal vocês estão observando que eu não tô usando praticamente régua aqui para fazer esse molde porque uma saia godê não tem segredo você determinando ali a medida de cintura o resto é só traços em círculos esse biquinho a gente vai tirar tá então eu vou dobrar o meu papel aqui novamente porque a gente vai tirar ele nas duas pontas que a parte da frente aí a gente vem aqui e corta se vocês tiverem uma certa prática vocês conseguem cortar esse tipo de saia diretamente no tecido tá pessoal apesar que eu não aconselho eu prefiro fazer o molde primeiro porque aí você tem uma visão mais ampla de como posicionar o seu molde sobre o tecido aí aqui vejamos a gente arredondou aqui as pontinhas ó esse será o formato da nossa saia antes de colocar o babado essa mesma pontinha que a gente fez aqui ó a gente vai fazer lá no babado para ele encaixar perfeitamente lá em cima né aquele terminou assim reto a gente vem e faz uma curvinha aqui também ó tá ó para ele não terminar reto ali e tem que ter essa curvinha e a gente vem aqui riscar com canetão e cortar já temos o babado para nossa saia só que eu quero dar mais volume nesse babado aí o que que a gente vai fazer eu vou dobrar aqui ó ele ao meio mais uma vez e fazer umas marcações no papel dobramos aqui em quatro partes né o babado tá dobrado quando a gente abrir ó ele vai ficar dividido em uma duas três quatro quatro desse lado e mais quatro partes daquele lado em cada marcação dessa que fizemos no papel a gente vai fazer um corte pra que nicélia pra dar volume nesse babado pra ficar um babado bem charmoso o corte você não vai cortar até o final tá ó deixa um pedacinho assim aberto porque essa parte de dentro aqui ó eu sei que a medida que vai encaixar na saia eu quero dar volume nessa parte de baixo então a gente vai cortar aqui ó nas dobras que a gente fez no papel aqui você pode fazer quantos cortes você quiser desde que eles fique com o mesmo espaço tá entre eles você pode fazer quantos cortes você quiser quanto mais cortes você fizer mais volume você consegue dar nesse babado em cada abertura dessa que nós fizemos a gente vai agregar um volume tá aí você vai ver aqui uma distância que fique boa sem danificar essa parte aqui de cima tá você não pode modificar essa parte de dentro onde você vai costurar na saia então você vai acrescentar volume aí você vem aqui com outro pedacinho de papel e cola aqui por baixo eu vou aumentar aqui 3 cm em cada espaço desse que eu coloquei aqui provavelmente quando eu for fazer o molde maior eu aumente até uns 5 cm tá pessoal mas aí vocês vão abrindo e veja uma forma que não danifique essa parte superior do seu babado tá já colei um papel por baixo de cada corte feito no babado já estamos aqui no último e sempre abrindo a mesma quantidade em todos eles tá após colar o último papel nós já conseguimos observar o volume que deu no babado ó as pontas dele aqui ó já estão tipo uma batendo com a outra né e antes não tinha todo esse volume aí essas rebarbazinha que fica você pode vir aqui ó com a tesoura e acertar para fazer o acabamento da cintura o nosso cos ele será uma tira com 6 cm de largura e o comprimento dessa tira ela tem que ser suficiente para dar toda a volta nessa cintura tá então você tem que medir aí quanto que ficou a sua cintura total porque a tira tem que fazer o acabamento da cintura e nas pontas ela ainda tem que sobrar um espaço para você poder amarrar do lado tá essa ponta da saia que vai por cima você pode deixar um espaço com mais ou menos uns 40 cm de 40 a 50 cm já é o suficiente agora nessa outra ponta que vai por baixo você tem que deixar um espaço maior na tira porque a tira ela vai sair aqui ó vai dar a volta pelas costas né e amarrar aqui na lateral juntamente com essa que sai daqui então essa ponta da saia aqui ó na cintura que fica por baixo você tem que deixar uma tira com mais ou menos uns 90 cm tá de 90 cm a 1 metro que seja suficiente de passar pelas costas e amarrar aqui na lateral para cortar uma saia dessa vocês vão precisar aí de mais ou menos uns 2 metros e meio de tecido lembrando o seu tecido tem que ser largo tá pessoal quando você for comprar tecido geralmente tecido plano ele vem com 1 metro e 40 de largura tá então dá para fazer uma saia godê tranquilamente no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer o corte dessa saia tá eu vou pegar o meu molde ali que tá em tamanho real vamos colocar sobre o tecido marcar e cortar a nossa peça se vocês tiverem alguma dúvida sugestão ou crítica já sabem deixem tudo aí nos comentários um beijo meus amores fiquem todos com deus e aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau